Marcelo Groi acertando detalhes com o Grêmio. É essa a informação e que eu já vou mostrar para vocês a fonte, inclusive, que trouxe hoje essa bomba para o dia 31 de maio, nesta sexta-feira. Antes, gurizada, quero também lembrar para vocês aí do nosso super parceiro, Bet das Arábias. O site ainda está em manutenção, mas você já pode entrar lá para curtir, se cadastrar e muito mais. Fechadaço aqui com a gente, então faz a boa, entra lá, te cadastra, segue eles também no Instagram. Se puderem, fale que vieram aqui pelo canal. Fortaleça, que é uma super parceria que fecharam com a gente. Mano, de verdade, estou muito feliz com essa parceria. Em breve teremos muitas novidades também fechadas com eles. Então, terá eventos, prêmios e muito mais. Beleza? Então, vai lá, link no comentário fixado e também aqui no QR Code da tela. Gurizada, vamos lá, vou mostrar para vocês sobre o que aconteceu hoje, o porquê Marcelo Groi voltou à pauta, o que está acontecendo. Vocês vão ver agora, junto comigo, o que foi dito no programa Sala de Redação da Gaúcha ZH, que trouxeram esta bomba dita pelo Guerrinha sobre o retorno de Marcelo Groi ao Grêmio. Bora lá. Já deixa o teu like, também vai fortalecer, tá, gurizada? Volta do Marcelo, muito próximo. O vice-americano, né? Claro, claro. Enfim, mas acho que não dá. Dá uma pesquisada aí, que ontem me passaram uma informação, que o Grêmio está muito próximo de anunciar a volta do Marcelo... Groi? O Marcelo Groi, muito perto. Está bem conversado, a coisa está bem alinhavada, dá uma pesquisada aí. É, vai implodir, hein? Se isso é verdade, vai implodir. Ele estava negociando com alguém, né? Com o Santos. Santos, porque o Santos perdeu um goleiro com uma lesão longa, o João Paulo. O tendão de Aquiles. É. Mas eu vi que o Santos jogou o Cabral, né? Na jogada que o goleiro, que o cara marcou o gol, né? Naquela jogada que o cara marcou o gol da Mônica Mineira. Exatamente naquela jogada, só que eu, pelo que eu vi, uma notícia até estava procurando, porque eu estava pensando em qual seria o futuro do Groi, eu vi que o Santos desistiu do Groi, não sei, ou se o Groi desistiu do Santos. É, foi isso que eu peguei também. O Groi pediu três anos de contrato. Isso, eu vi uma história assim, entendeu? Três anos, ele tem 37 anos. Agora o Grêmio tem três goleiros, hoje o Grêmio tem três goleiros, que contratou no intervalo pequeno de tempo. O Marquezinho chegou agora, o Rafael Cabral também, o Kaique renovou agora, está aí desde a metade do ano passado. O Groi chega na condição de titular absoluto do Grêmio, né? O Grêmio não vai fazer um investimento no Groi nesse momento se não for para isso, né? Não sei se... O Groi é um ídolo do torcedor e com três goleiros assim, enfim, é uma notícia impactante. Marcelo Groi fez a defesa mais fantástica que eu vi ao longo de 51 anos da Rã do Futebol. Eu estou contigo. Gurizada, então a informação agora atualizada também pela Fatili, né? A Fabiola Atili trouxe o seguinte. O maior obstáculo hoje é a questão salarial, já que o interesse pelo retorno é antigo. As negociações com o Groi visam encontrar um valor que seja aceitável para ambas partes. Então estariam já na parte de valores. Valores apenas. E Groi pode estar retornando para o imortal. A tão sonhada volta de Marcelo Groi pode ser agora para jogar a Libertadores. A cara da Libertadores. Marcelo Groi está voltando. É o que tudo indica. Diz aí qual o teu comentário, a tua opinião sobre isso. Cara, é para mim? Bota os três goleiros que o Grêmio tem hoje no banco, tá? Não que sejam ruins. Mas o Marcelo Groi é outro nível, né, gurizada? Outro nível. Outro patamar. Marcelo Groi. Muito bem-vindo, Marcelo Groi. Muito bem-vindo. Vem ganhar mais uma Libertadores aqui pelo Tricolor. Vem. Vem, Groi. Vem. Deixa o teu comentário. Quero saber a tua opinião. Tamo junto. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!